No último dia 27 de maio, faleceu aos 71 anos o ex-pivô Bill Walton. Campeão com os Blazers em 77 e com os Celtics em 86, Walton teve uma carreira bem peculiar na NBA, muito por causa das inúmeras lesões que o assolaram ao longo dos 13 anos que esteve na liga. Jogador presente na lista recente dos 75 melhores jogadores da história da NBA, vamos conferir como foi a carreira de Bill Walton após a vinheta. Nascido em La Mesa, Califórnia, Bill Walton jogou no basquete escolar ao lado do seu irmão Bruce, que posteriormente jogaria profissionalmente na NFL. Um dos grandes destaques do time na high school, Bill acabou optando por jogar pelos UCLA Bruins, uma universidade com um dos melhores programas dedicados ao basquete. E Bill Walton chegou voando. Após uma temporada de freshman, onde ele, pelas regras da época, não poderia jogar pelo time principal da universidade, nos dois anos seguintes, os Bruins venceram todos os seus 30 jogos, sendo bicampeões da NCAA. Quando o UCLA finalmente perdeu um jogo, na sua temporada de senior, em 73-74, Bill Walton vinha de uma sequência incrível de 142 vitórias desde o high school. No último ano universitário, o título não veio, mas Bill Walton era, de longe, o melhor jogador da NCAA naquele momento. Após vencer a Pique 1 na moedinha, o Portland Trailblazers selecionou o Walton com a primeira escolha do draft de 1974 da NBA. As duas primeiras temporadas de Walton na NBA foram marcadas pelas inúmeras lesões que ele sofreu. Preparados? Torção no tornozelo, pulso esquerdo quebrado duas vezes, dois dedos da mão deslocados, um dedo do pé quebrado e uma lesão na perna em um acidente de jipe. Isso em dois anos. Como um estreante, em 74-75, o Walton jogou apenas 35 partidas, com 13 pontos, 3 rebotes, 5 assistências e 3 tocos de média. Os Blazers acabaram com 38 vitórias e 44 derrotas, ficando de fora dos playoffs. No seu segundo ano, pouca evolução. Foram 51 jogos disputados, com 16 pontos de média e um mísero fotinho na eleição para MVP. Com 37 vitórias nos 82 jogos, Portland ficou de fora dos playoffs novamente. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Bunchakalaka, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em tantos outros esportes. Com o meu cupom, Vavo, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Acessem kto.com, façam os seus cadastros agora e divirtam-se. Na sua terceira temporada, 76-77, tudo mudou. Liderados pelo novo treinador Jack Ramsey, Bill Alton e o Portland Trailblazers surpreenderam ao fazerem uma campanha impecável do início ao fim. Com o reforço do All-Star Maurice Lucas, importado da ABA, o time terminou a temporada regular com 49 vitórias e 33 derrotas, a terceira melhor campanha na Conferência Oeste. Na primeira rodada dos playoffs, 2x1 para cima do Chicago Bulls, que ainda jogava pelo Oeste. Nas semifinais de conferência, 4x2 contra o favorito David Nuggets, que havia feito melhor campanha. E nas finais do Oeste, os Blazers enfrentariam ninguém mais, ninguém menos que o Los Angeles Lakers de Karim Abdul-Jabak. E foi aí que Bill Alton mostrou quem era o novo pivô rei do pedaço, com uma varrida para cima do também ex-UCLA Karim Abdul-Jabak e a classificação inédita às finais da NBA. O duelo não seria fácil contra o Sixers de Julius Erwin. Porém, mesmo após saírem perdendo por 2x0 na série, Portland virou e, sob comando de Bill Alton, conseguiu o primeiro título da história da franquia. O Alton foi o MVP das finais e, no jogo do título, ele terminou a partida com um quase quádruplo duplo. Foram 20 pontos, 23 rebotes, 7 assistências e 8 tocos. Há alguns anos eu fiz um vídeo aqui no Bunchakalaka contando a história desse jogo. Link está no card. Na temporada seguinte, o pivôzão seguia voando. Portland venceu 50 dos primeiros 60 jogos da temporada e tudo indicava que eles iriam brigar pelo título novamente. Mesmo atuando em apenas 58 jogos, o Alton levou o prêmio de MVP da temporada regular. De quebra, em 78, ele disputou aquele que seria o seu único All-Star Game na carreira. No ano anterior, ele estava lesionado no dia do jogo. Mas nem tudo são flores. Durante as semifinais de conferência contra o Seattle Supersonics, o Alton foi diagnosticado com mais uma lesão no pé, sendo afastado do time e, consequentemente, vendo o Portland ser superado por Seattle por 4 a 2. Esses seriam os últimos jogos de Bill Alton com a camisa de Portland. Na off-season de 78, ele exigiu que fosse trocado, culpando o front office dos Blazers pelas suas lesões recorrentes e tratamento inadequado. A troca não veio e, após ficar afastado da temporada 78-79 por completo, o Alton se tornou um free agent e assinou com o San Diego Clippers, buscando novos ares e a retomada da carreira. Porém, devido a mais e mais lesões, ele pouco ficou em quadra. Nas cinco temporadas, como jogador dos Clippers, o Alton atuou em um total de 169 jogos, uma média de apenas 34 partidas por temporada. Foram duas temporadas completas sem sequer entrar em quadra entre 80 e 82. Saindo dos Clippers, aos 32 anos, Bill Alton queria uma última tentativa em um time competitivo. E na off-season de 85, após consultar Los Angeles Lakers e Boston Celtics, os rivais que haviam duelado nas finais dos dois anos anteriores, o Alton optou por ser o sexto homem no time Celta, que já contava com Larry Bird, Robert Parrish e Kevin McHale. A decisão não poderia ter sido mais certa. Na temporada 85-86, o Alton jogou 80 das 82 partidas da temporada regular, um recorde na sua carreira. Servindo de backup para Parrish e McHale, o Alton teve oito pontos e sete rebotes de média, levando o prêmio de melhor sexto homem do ano. Boston venceu os 67 jogos, melhor campanha da NBA, para então superar Chicago, Atlanta e Milwaukee e chegar mais uma vez às finais da NBA. O adversário não seriam os Lakers, e sim o Houston Rockets das Torres Gêmeas, Hakim Olajuwon e Ralph Sampson. Em uma série disputada, que começou com duas vitórias para cada lado, Boston venceu os dois últimos jogos, garantindo seu décimo-sexto título da NBA. E Bill Alton, o seu segundo, para somar ao título conquistado por Portland nove anos antes. A temporada seguinte em Boston foi, mais uma vez, repleta de lesões. O Alton atuou em apenas dez jogos, e depois disso, não voltaria mais a pisar numa quadra da NBA como jogador. Isso porque, a partir de 1990, ele passaria a trabalhar como comentarista em diversas emissoras de televisão ao longo das décadas seguintes. Bill Alton faleceu de câncer em maio de 2024, deixando quatro filhos, um deles, Luke Alton, foi bicampeão pelos Lakers e, posteriormente, também treinador do time. Nessa última temporada, Luke foi assistente técnico em Cleveland. Para finalizar, num tópico não relacionado ao basquete, Bill Alton sempre foi fã de carteirinha da banda Grateful Dead, tendo comparecido a mais de 850 shows da banda que ele acompanhava desde a escola, inclusive tendo viajado com a banda para o Egito, em 1978, para um show em frente às pirâmides de Giza. Ele acabaria ganhando o apelido de Grateful Red, um trocadilho do nome da banda com o seu emblemático cabelo ruivo. Aqui no final, eu vou me dar uma sugestão de vídeo que seria sobre a maldição das lesões no Portland Trailblazers e como isso afetou a franquia. Bill Alton, Sam Bowie, Greg Olden, Brandon Roy, dentre outros. Acham que vale? Se sim, eu faço o roteiro para a próxima leva de gravações. Obrigado mais uma vez a todos vocês e nos vemos no próximo sábado. Tchau! I've never coached a better player, I've never coached a better competitor, and I've never coached a better person than Bill Walton. E aí